A observação e registro dos hábitos dos mamíferos terrestres têm sido ferramentas essenciais para o estudo das espécies. No entanto, muitos destes animais são bastante difíceis de detetar, não só pela sua raridade, mas também pelos horários de atividade noturna que praticam. Por esse motivo, tornou-se necessário desenvolver técnicas de observação que não exigissem a presença física do homem, recorrendo ao uso de câmaras fotográficas e câmaras de vídeo adaptadas para que possam ser deixadas no terreno, ativando-se sozinhas à passagem dos animais. Hoje, com a revolução da fotografia digital e o surgimento de equipamentos modernos, o uso da armadilhagem fotográfica tem vindo a expandir-se, aumentando a gama de dados e informações que podem ser obtidas. A fotoarmadilhagem é, por isso, um método eficiente e não invasivo, muito utilizado no estudo e monitorização das populações de mamíferos e aves. As câmaras utilizadas nesta metodologia dispõem de um sensor que é ativado sempre que deteta algum movimento ou fonte de calor na sua área de ação, disparando uma fotografia ou registrando um vídeo. Das 14 espécies de mamíferos carnívoros terrestres que ocorrem regularmente em Portugal, só existe uma com comportamento diurno, o saca-rabos. Todas as outras espécies são maioritariamente noturnas ou crepusculares, o que torna complicada à sua observação, mas a fotoarmadilhagem vem facilitar a tarefa e cada registro permite saber que espécies, ou mesmo indivíduos, ocorrem naquele lugar e qual o seu período de atividade. Com esta informação é possível conhecer não só a sua distribuição, como também a abundância e outros aspectos fundamentais da sua ecologia. Este método é particularmente importante para estudar espécies sobre as quais ainda existe um grande desconhecimento em Portugal, como a Marta, o toirão, o arminho e o gato bravo. Nós temos sempre o cuidado de dirigir os nossos esforços para as espécies da fauna mais ameaçadas. A monitoração dos mamíferos carnívoros é apenas uma das monitorações que nós fazemos das espécies da fauna. Teve o seu foco em duas espécies que estão muito ameaçadas no território de ocupamentos. Temos um conhecimento que é o gato bravo e o furão. Foi um trabalho que foi desenvolvido em oito áreas protegidas e tem tido excelentes resultados. Brevemente são divulgados. Para cobrir extensivamente todo o território nacional, seria necessário instalar milhares de câmaras no terreno. Para fazer face a esta dificuldade, o projeto de revisão do Livro Vermelho dos Mamíferos de Portugal Continental associou-se a outras iniciativas que estão a decorrer atualmente, como o Censo Nacional do Lobo Ibérico, que utiliza também câmaras fotográficas. A sinergia criada entre diferentes projetos permite uma maior abrangência territorial, viabilizando a obtenção de dados sobre a presença das espécies-alvo no âmbito da revisão do Livro Vermelho dos Mamíferos. Boa parte dos levantamentos de espécies em Portugal, por amostragem ou censo, são efetuados por equipas científicas e organizações não governamentais que trabalham de forma coordenada com o ICNF, Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. Focam-se habitualmente numa espécie ou grupo de espécies e muitas vezes contam com o apoio da comunidade para completar os estudos. Na verdade, até com um telemóvel é possível fotografar centenas de espécies diferentes. Caso encontre uma câmera de foto-armadilhagem no terreno, por favor, não interfira. Mas pode sempre fazer uma selfie. Se já utiliza uma destas máquinas fotográficas ou câmaras, pode sempre colaborar partilhando os seus dados com o ICNF. O ICNF